Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Nos últimos 10 anos houve queda na evasão escolar em todas as etapas do ensino. O levantamento é do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Nós vamos falar novamente com o repórter Ney Pereira, que tem ao vivo as informações sobre esse assunto. Olá, Ney. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, segundo esse documento do INEP, em 2007, 14,5% dos matriculados no ensino médio abandonavam os estudos antes de se formarem. Esse índice caiu para 11,2% em 2015. Já nos anos finais do ensino fundamental, que é do sexto ao nono ano, 7,5% dos alunos deixavam as escolas antes da formatura em 2007. E agora esse índice passou para 5,4% em 2015. Já nos anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano, a evasão saiu de 3,5% para 2,1%. A evasão é maior nas escolas rurais, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. O Pará tem a mais alta taxa de evasão escolar em todas as etapas de ensino, chegando a 16% só no ensino médio. Já a migração para a educação de jovens e adultos é mais expressiva nos anos finais do ensino fundamental, chegando a 3,2% no sétimo ano e 3,1% no oitavo ano. Volto com você, Roberto. Muito bom, Ney. Obrigado por essas informações. A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União a regulamentação do novo programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas e empresas com a União. O programa especial de regularização tributária cria reduções que podem chegar a 90% nos juros e 50% nas multas para quem pagar o débito à vista. Primeiro dia do inverno e junto com o frio vem as crises respiratórias, como a asma. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 6,5 milhões de brasileiros acima de 18 anos têm asma. E as crianças também sofrem muito com o problema. Para combater essa doença, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento integral. Os pacientes conseguem os medicamentos de graça pela farmácia popular. O frio chega e com ele a tosse da Ana Clara também. Aí a mãe, Ana Maria, já sabe que a filha vai ter mais uma crise de asma. A pequena só tem 7 anos, mas sofre com o problema desde muito cedo. E quando está em crise, conta que não pode fazer quase nada. Eu fico cansada e não consigo brincar. E minha mãe não deixa eu brincar com o mesuzinho de espeluxa que eu tenho. E também eu não posso brincar com a areia por causa dessa tosse. A Natália, irmã da Ana Clara, também tem asma desde bebê. A adolescente já se adaptou às limitações que a doença traz e anda com o que ela mesma chama de kit dentro da bolsa. Eu ando com a minha bombinha, o espaçador e os remédios da crise. Muitos dos remédios que a Natália e outros pacientes precisam para controlar as crises de asma estão disponíveis de graça na farmácia popular. Basta relevar a receita médica e um documento do paciente. Com duas filhas asmáticas, Ana Maria garante que poder receber os remédios sem pagar nada faz a diferença na vida da família. Agora não estou gastando, mas no começo eu gastei muito. Porque agora eu estou pegando os remédios. Então poder pegar esses remédios na farmácia popular fez diferença para você? Fez, né? E muito. Porque já é um dinheirinho que eu gasto, sirva para fazer outra coisa, né? O dinheiro que eu ia comprar o remédio. A asma atinge os brônquios, tubos que levam o ar para dentro dos pulmões. Entre os principais sintomas da doença estão a falta de ar, ou dificuldade para respirar, sensação de peito apertado ou peito pesado, chiado no peito e tosse. A asma é desencadeada por fatores como ácaros, fungos, polen, animais de estimação e poluição. Alguns cuidados simples com a casa e o tratamento adequado da doença são essenciais para controlar as crises e oferecer ao paciente mais qualidade de vida. Você tem que ter uma casa pelada, uma casa sem quase nada, né? Nada de bicho de pelúcia. Tudo que vai acumular poeira e que vai fazer com que ela seja mais exposta a uma poluição, que vai desencadear a sua crise, asma é uma inflamação. Então na hora que você... e é ligado com alergia, né? Então o que você respira, você vai desencadear uma inflamação, você vai piorar. Então isso vai demaciar, quer dizer, inchar o seu bronco, fazer você ter crise. Então a gente tem que evitar bicho de pelúcia, evitar ficar com cheiros fortes, de preferência encapar colchão, encapar travesseiro, limpar a casa antes de dormir. O presidente Michel Temer chega amanhã a Oslo, na Noruega. Na agenda estão previstas reuniões com autoridades e empresários. Brasil e Noruega mantêm relações em áreas como energia, educação, meio ambiente, petróleo e agricultura. No ano passado, a Noruega foi o oitavo maior investidor no Brasil, com cerca de 2 bilhões de dólares. E é para ampliar o relacionamento comercial que o presidente Michel Temer visita o país esta semana. A reportagem é de Paulo La Sálvia. O presidente Michel Temer desembarca nesta semana em Oslo, capital da Noruega, para uma agenda política e econômica. É uma demonstração clara para a Noruega que o governo brasileiro quer estreitar, quer melhorar a relação bilateral. Portanto, eu não tenho dúvidas que isso vai se refletir em números, seja em cooperações técnicas, seja no comércio bilateral. As trocas comerciais entre os dois países movimentaram no ano passado quase 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O Brasil importa da Noruega fertilizantes, bacalhau, minérios, adubo, cabos de fibra ótica, além de máquinas e equipamentos. E exporta minérios, carnes, couro e produtos agrícolas. Nós percebemos que há a possibilidade de expandir isso. Eles compram muitas frutas, nós temos potencial para isso. Eles compram carnes, nós temos potencial para estar presente no mercado. Enfim, sucos, nós temos a possibilidade de ampliar a nossa participação. Portanto, é um mercado promissor. A Noruega fica no norte da Europa. Tem pouco mais de 5 milhões de habitantes. E uma economia que movimentou no ano passado 376 bilhões de dólares. É um mercado importante para o Brasil, no sentido de que aquela região tem não só produtos que interessam ao Brasil, como também tem necessidade de produtos que o Brasil produz e que eles, pelo clima, não têm condições de produzir. Então, abrir esses mercados para produtos brasileiros é extremamente importante. Os setores de petróleo, gás e minérios aqui no Brasil já recebem investimentos de empresas norueguesas. Desde 2008, a Noruega mantém ainda uma cooperação a partir do Fundo Amazônia, que financia projetos de desenvolvimento sustentável na região. O governo Temer tenta reaproximar o discurso do Itamaraty de uma lógica tradicional de apoio brasileiro a ações multilaterais e as decisões dos organismos multilaterais. Em algum sentido, esse tipo de esforço vai trazendo por si a necessidade de construção discursiva de um novo tipo de olhar. Um olhar que se ampara no reforço da vontade do Brasil de ser um ente cooperativo nas relações internacionais. Esta edição fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho